Will, seja muito bem-vindo. É um prazer bater um papo com você, fazer disso aqui o nosso momento econômico. Will, economista, chefe da Avenue, você em Miami, eu aqui em Nova York. Eu acho que a gente tem algumas coisas super interessantes para discutir. Eu acho que o mais relevante, não sei dizer se o mais relevante, mas o que eu acho que eu gostaria de começar é essa polêmica do TikTok. O governo dizendo que vai banir, ainda vai para o Senado. A gente sabe que são questões relacionadas à segurança, mas também impacta em outras esferas. O mais bizarro é que quem recentemente começou a se promover no TikTok, justamente o Biden. E para passar a bola para você, tanto republicanos e democratas se uniram numa mesma pauta, o que tem sido muito incomum nos últimos anos. Na perspectiva econômica, qual é a sua visão em relação a essa bagunça toda? Bruno, obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês. De fato, o TikTok está conseguindo fazer algo que muita gente não pensava, que é unir os partidos. Isso que você bem comentou. Acho que primeiro, um ponto relevante e importante disso tudo é que, de fato, republicanos e democratas não conseguiam se unir mais para praticamente nenhuma pauta, ainda mais próximo de eleição. E o TikTok conseguiu isso. A Câmara dos Representantes aprovou na quarta-feira um projeto de lei que acabou sendo bipartidário para banir o TikTok. Do ponto de vista econômico, eu diria que fica difícil você mensurar. Você tem alguns negócios, pequenos negócios, que dependem um pouco mais do TikTok, que usam a rede social ali para promover seus negócios. Tem alguns influencers. E aí eu diria que quem sai ganhando nessa história toda é a meta, é o Facebook. Porque se você tira ou se você bane o TikTok dos Estados Unidos, o que sobra de plataforma social? Tem ali o Twitter, mas a gente sabe que o principal é o Instagram. O Snapchat não tem tanta força assim, por aí vai. Agora, eu acho que tem por trás aí uma questão econômica de segurança e econômica é importante. O TikTok conseguiu ter mais receita por usuário do que o Facebook, ou que a Meta, por exemplo. Então, enquanto a Meta reportou lá 43 dólares nos últimos 12 meses, o TikTok 65 dólares de receita por usuário. Então, é um negócio interessante, é um negócio que chama atenção. Ou seja, consegue ter mais receita que o Instagram, crescendo mais do que o Instagram. Acaba que o interesse econômico, não tanto de impacto talvez na economia como um todo, mas um interesse econômico ali naquela plataforma, tem. Tanto é que a solução dada pelos congressistas e por quem tocou o projeto foi basicamente o seguinte, olha, vender o TikTok, a ByteDance vender a operação dos Estados Unidos do TikTok para algum investidor, para algum americano. E aí já teve o ex-secretário do governo republicano, Steve Manchin, falando que, olha, tem interessados aqui, ele já tem até um grupo de investidores interessados em comprar. Então, tem interesse econômico aí atrás. Mas, assim, duas perguntas bem rápidas. Na verdade, uma. Você acha que os chineses, porque, assim, esse possível banimento, eventualmente será só nos Estados Unidos. É diferente se a comunidade europeia, Estados Unidos, Canadá, México e sei lá mais quem, metade do mundo ou mais, dissesse assim, ou deixa de ser dos chineses ou vai, ou a gente não segue. Só os Estados Unidos vão ter força para fazer com que os chineses falem, ah, tudo bem, a gente vai vender, vai, tudo bem. Olha, é difícil. O senhor já falou que não existe essa conversa, que não existe essa possibilidade, tá? Agora, não é só os Estados Unidos. A Índia, né? Sabe que os indianos os chineses não são os melhores amigos, né? Aquela história dos vizinhos, né? Mesma coisa que Brasil e Argentina. O TikTok já é banido na Índia, diga-se passagem. E o TikTok já é banido em diversos, para funcionários do governo de diversas esferas, diversos países, tá? Na Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, por exemplo, já o TikTok já é banido para funcionários dos governos dentro desse país. Então, assim, não é só os Estados Unidos, mas com certeza, obviamente, que a decisão americana, ela não é suficiente para mover o mundo inteiro para isso. Agora, do outro lado, aqui dos Estados Unidos, o que o pessoal fala é que é o seguinte, poxa, se você pensar, todas as empresas que vão lá para a China, elas acabam tendo que ter alguma participação do governo, né? Elas têm que ter, de certa forma, poder haver a interferência do governo, né? Por que que o TikTok, quando vai para os Estados Unidos, não deveria ter um acionista americano, né? Como o principal? É um pouco essa a discussão. A gente sabe que, obviamente, por trás tem a questão de informação dos dados dos americanos e também desse interesse econômico e, que nem tu bem comentou, assim, acho que vai ter cenas dos próximos capítulos, né? Porque o Biden falou que se passasse, ele ia assinar, né? Então, ou seja, ele vai dar um tiro no pé, porque a campanha dele vinha crescendo bastante no TikTok, como uma tentativa de crescer com os mais jovens, né? E aí ele não vai poder mais usar o TikTok na sua campanha. Bom, veremos. Nas próximas semanas vamos falar sobre isso, porque isso ainda vai reverberar bastante. E eu acho que o que, nas últimas semanas, mas ainda segue em evidência, é a história da supervalorização do Bitcoin. Eu, às vezes, que me meto a falar sobre isso nas redes sociais, tem algumas pessoas que me apoiam e outras que vão lá e começam a me criticar. Porque o que eu digo é, primeiro, vou começar diferente do que eu costumo fazer nas minhas outras explicações. Eu invisto em Bitcoin, mas eu invisto na perspectiva que, do mesmo jeito que eu posso investir num cavalo de corrida ou eu posso jogar algum jogo de azar. O que eu quero dizer com isso? Bitcoin pode se desvalorizar, como pode se desvalorizar, como pode virar pó. Você pode ganhar dinheiro, mas é um produto especulativo. Porque um gestor, um investidor como eu, que tenho a outorga para investir o recurso de muitas pessoas, de fundos, a gente tem toda uma política. Em geral, você é fundamentalista, você compra coisas baseadas em algum tipo de lastro. Você compra a ação da Coca-Cola porque ela tem um fluxo de caixa, porque ela vende Coca-Cola. Então, e tem um motivo para que a ação está naquele valor, independente se ela está supervalorizada ou não, se tem algum outro tipo de energia incidindo naqueles números e eles não são sustentáveis. Mas, teoricamente, você tem indicadores. As cryptocurrencies, por mais que queiram dizer que é o futuro e etc., e blockchain de fato é o futuro, representa muito, as cryptocurrencies não têm lastro. Esse é o lado bom e o lado ruim, porque elas são justamente descentralizadas, mas elas não têm lastro. E está subindo. E eu até arrisco dizer, mas quero te ouvir, vai subir mais? Porque com o halving a tendência que suba. E não só isso, parece que ainda vem muito dinheiro da criação dos ETFs. Eu não lembro se foi hoje de manhã ou ontem que eu vi que a Inglaterra também está prestes, outras bolsas estão prestes a liberar a criação de ETFs na Europa das cryptocurrencies. Então, isso vai gerar ainda mais demanda. Mas qual é a sua visão? Vai chegar a 100 mil ou não? Poxa, me botou na saia justa aqui. Minha visão sobre as cripto, eu tenho... Nessas horas, a gente se sente um pouco old school. Também sou mais fundamentalista. Analisar Coca-Cola, McDonald's, empresas que geram fluxo de caixa. Crypto é um pouco diferente o negócio. Agora, tem uma coisa. Você pega uma nota de dólar. O que te garante? Uma nota de um dólar não tem validade nenhuma. Mas por que todo mundo aceita aquilo ali e vê que existe um valor numa nota de um dólar, 20 dólares? Porque ela é socialmente aceita. E quando isso acontece com as criptos, elas passam a ser socialmente aceitas e todo mundo vê um valor, por mais que não tenha nenhum valor naquilo ali. Você pode dizer que não tem valor, enfim, é diferente do ouro e tal. Não, mas existe porque as pessoas acreditam que tem valor. Consequentemente, aquilo ali acaba se tornando uma moeda, uma reserva de troca, enfim. E essa é uma das dificuldades. As criptas, elas ainda não conseguem desempenhar aquela função de moeda de um dólar ou até mesmo do ouro ou da prata e por aí vai. Mas agora, a partir do momento que vai tendo uma aceitação maior, acaba que você não pode ignorar. E que nem tu comentou, o blockchain, de fato, é uma coisa que melhora a vida das pessoas. É uma coisa que... E as próprias criptas também ajudam diversos países que têm dificuldade. A questão de migrar fluxos de recursos para cá e para lá. Então, assim, eu acho que existe, sim, espaço para continuar avançando esse negócio. A partir do momento que os Estados Unidos meio que institucionalizou, ou seja, as criptas, elas começam a entrar nos ETFs, elas começam a fazer parte mais do sistema financeiro. A verdade é que vem um caminhão de gente, ou vem muita gente interessada. Ah, eu nunca quis ter cripto porque eu tinha receio dessas exchanges ou da wallet aqui ou da wallet lá, mas um ETF de cripto eu compro. Ou um fundo de cripto eu compro porque é regulado pela SEC, porque está na bolsa e por aí vai. Então, acho que, assim, esse potencial aumento de demanda para Bitcoin e para cripto existe, é fato. E o fato dos outros países abrirem só alimenta isso. E do outro lado, você tem uma oferta que é finita. Então, se a demanda continua crescendo e a oferta é finita, esse negócio acaba empurrando o preço para cima. Obviamente que não é numa linha reta. Quem investe em cripto deve estar acostumado já aos solavancos, ao sobe e desce a montanha russa. E eu acho que isso continua. Muito bom. Eu acredito que vai chegar no 100 e isso é se não passar. Mas só para fechar esse assunto, nas minhas redes sociais eu às vezes sou muito criticado e entre os comentários que eu fico com uma certa pena porque eu acho que as pessoas, os comentários são super aceitos, mas eu gosto de conversa de um bom nível. E aí às vezes as pessoas falam, se fosse tão ruim, o BlackRock ou sei lá quem que criou, várias instituições criaram aí os ETFs de Bitcoin, não fariam. E aí o que eu só queria deixar registrado é, essas instituições e várias delas que foram muito críticas pelos seus líderes e CEOs e tudo mais, hoje elas criaram porque isso dá dinheiro. Eles não estão validando se a cryptocurrency é ou não bom. Se as pessoas quiserem comprar ar enlatado e tiver demanda, os bancos vão criar uma forma de vender isso porque eles ganham com isso. Mas e aí nas nossas conversas fora do ar, você, eu particularmente acho que o tema inflação, ele está, eu acho que tem só uma discussão. Vai convergir para a meta rápido ou vai ser uma inflação persistente como foi nos anos 90? Porque o fato é que os indicadores é assim, às vezes é um pouquinho acima, às vezes é um pouquinho abaixo e fica ali naquela lenga-lenga. Como é que você vê isso? Porque inflação explodindo de novo, a não ser que tenha um colapso, que nem Macron falou ontem que, por ele, manda tropas lá para a Ucrânia. Imagina se isso vira uma guerra para valer de outras dimensões, puxa o petróleo e a inflação volta de fato. Mas se não, a inflação está controlada. A única coisa é que ela não está caindo, não sai caindo. A economia americana segue muito aquecida. Não, é isso aí, Bruno. De fato, a inflação, a gente teve essa semana dados relevantes de inflação consumidora, inflação produtor, tudo surpreendendo para cima. Ou seja, essa inflação, ela veio desacelerando, ela já chegou a bater 9, 10, quase 10%. Já não está, está longe disso, mas também está longe da meta de 2%. Se você pegar, uma coisa que o mercado financeiro faz muito é o seguinte, olhar os últimos 3 meses, porque às vezes 12 meses, muita coisa já passou. Vamos olhar os últimos 3 meses, vamos dizer que vai continuar assim. Se continuar assim, tem problema, porque a inflação, ela estaria rodando a 4% e a meta é 2%. Então ainda tem algum caminho ali, tem algum percurso para o FED continuar com juros altos, para tentar controlar a sua inflação. E isso salvo qualquer choque. Como você falou, se realmente escalar a questão de Rússia e Ucrânia, como já se falou algumas vezes até hoje, que bom, não escalou, mas enfim, mas é uma coisa que eventualmente pode acontecer, aí você tem pressão de preço de petróleo e a inflação acaba vindo por energia, mas entrando no sistema como um todo, afetando serviços, afetando tudo. Agora, eu vi um gráfico essa semana que me preocupou, deixou um frio até na espinha, porque você pega aquelas ondas a longo prazo. Início da década de 70, choque de petróleo, a inflação vai lá em cima, depois ela começa a desacelerar, acalmar, o mundo tinha entrado numa certa estagnação ali, a solução dos governos foi colocar dinheiro na economia, gastar, política keynesiana, o que acontece, a inflação volta com tudo no final da década de 70 e 80 rasgando. E se você pegar o gráfico, ele está exatamente como foi naquele período ali. A história não se repete, mas ela rima. Deu até um frio na espinha quando eu vi aquilo ali, porque eu falei, poxa, se acontecer isso mesmo, o juros nos Estados Unidos nem vai ceder, ele vai começar a subir. E já teve uma ou outras pessoas, o Larry Summers, enfim, comentando aqui nos Estados Unidos, falando, olha, não tem essa história de juros cair, esquece, vai subir até. Achei ainda bem prematuro, cenário básico continua sendo de inflação desacelerando, aos poucos, refletindo um pouco a questão de juros, mas é uma coisa que tem que ficar ali de olho, esse fantasma que a gente conhece muito bem no Brasil, mas que ele está por aí nos Estados Unidos rondando, ele ainda não foi embora e foi isso que a gente viu nos últimos dados de inflação. Vou ter interesse em ver esses gráficos, se você puder me manda, para depois fora aqui do ar a gente bater um papo. Muitíssimo obrigado pela nossa conversa e nos reencontramos em breve. Ótimo, eu que agradeço, um forte abraço aí a todos. Obrigado, Will. Obrigado, Will.